É o que eu preciso nesse verão cheio de novidade Vem viver, mas hoje em dia o resto é pela sacanagem Vem sarrar, olhar, venha descansar nesse meu cancote Vinga e pode, vinga e pode, pode, pode Que o dom é me paga em usar, me deixar sem atensão de piedade Eu não sei brincar, não consigo olhar pra tua balançada Vem sarrar, olhar, venha descansar nesse meu cancote Vinga e pode, vinga e pode, vinga e pode Você só descansar nessa vitória da praia superar Já convido em ter mais três pra bolar Já aprendi a não ser de ninguém Eu não sou seu desejar, não tenho nem a noite É nossa imagem, ninguém me entende Vem, 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 vem Vem, vem, vem 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 E a malandragem Vem essa árvore, vem descansar Que esse medo é ótimo Vai, pode, vai, pode, pode, pode Se você quiser descansar Se essa vida não dá pra esperar Se eu for venha em cima, deixe pra colar Amém Na frente eu não deixo ninguém Que o nosso senhor já me atendei A noite é nossa ativa, ninguém Então vem Vem, 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 vem Tchau, tchau. Tchau.